Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 4º. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.